Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Vamos lá, galerinha. Vídeozinho aqui do Ace, tá? Ele postou o vídeo, algumas coisas, né? De notícias e também a atualização da loja de fragmentos, beleza? Tá alto. Obrigado, baby. Comer um pãozinho aqui. Ó, o Knuckles já garantiu a dele. Tá, então a primeira... Peraí, calma aí. Eu não prestei atenção, me perdoem. Tá, a que vou sair é essa que vai entrar, vai ser essa daqui. Tá bom, rato. Não entra skin nova, né? São só as véias pra caramba. Nem sei se tem alguma dessas aqui que eu não tenho. E de heróis. Essas aqui vão entrar, né? Tudo isso aqui é confirmação dos skin, então. Revelação da alma do... Do Eamon e da Hanabi. Star do Gatot, ou é special? Acho que é special. Star do Guzion. Da Carrie é o quê? Bia! Skin da Bia? O Lancelot é aquela skin de squad maneira lá. É a Kadita, é a Krayt. Skin pra Angela? Então vai lançar aquele squad... Ah, mano! O squad tem a Angela... É a Bia, a Angela e o Léo, não é? Léo, não. É Lance. Eu acho que é esses três, né? Tem um squad. Ou é a Carrie? Acho que é a Carrie. Carrie, Angela e Lancelot. Então tá confirmado, galera. Vai vir esse evento aí nos próximos meses. Talvez agosto, setembro. É aqui, 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 ó. A Bia vai ter skin pra Bia, então. Vai ter skin pra Bia. A Muntun não coloca herói na loja de fragmentos. Sem lançar skin pra eles. Tá bom? Tá bom? Agora tem selo? Quando você pega skin por... Pela loja de fragmentos vai ter selo agora? Vai. É isso? Ah, que bom, cara. Eu já acho uma merda não ter selo, mano. Eu já acho uma merda não ter selo. Porra, feio demais. Eu tenho uma merda não ter selo. Eu tenho uma merda, só uma conta meio em mid. Tá lá no Insta. As que já pegou também vão ter? As que já pegou também vão ter? Aparentemente, sim. Então tu vai colocar o selo em todas. Eu tenho uma merda não ter selo. Aí, ó. As skins que vão vir, ó. Aí, ó. Essas são as skins que já vazaram, né? Agora aqui vai vir a Ducati, do Leo. Collector da Bia. Legal, cara. A Bia é um herói brabo pra você lançar o Collector, tá? Tô feliz, mano. Tô feliz. Eu gosto muito da Beatriz, mano. Ela é muito legal de jogar. O squadzinho novo, né? A Collector da Bia vai ser aquilo ali mesmo? É essa a Survey? Não vai nem entrar a Survey, não. Aí tem a Ducati. É essa daí mesmo que tem. O Kik vai estar em live às 21h? Vou estar em live às 21h, Fanny. Até às 22h. Tentar rushar aí. Seu game é raras. Nossa, a Bia é legal demais, mano. Isso que é louco, né? Porque eu acho uma merda ter heróis no... Claro, né? Tudo a questão de gosto, tudo a questão de marketing, a empresa ganha dinheiro, etc. Mas, mano, na moral, mano, quem que pega Collector da Laila, mano? Tendo heróis como o Cloud, Bia, no jogo, mano? Tem tanto herói pra você lançar Collector que não tem Collector ainda, que é muito brabo. Que são heróis muito brabos, mano. De ADC aí, apesar que a Monton tem lançado bastante Collector pra ADC. Mas o Roger não tem uma Collector, e o Roger é legal pra caralho, mano. Mano, o Roger é um boneco muito divertido, velho. Nós temos a própria Beatriz. A Ixia não tem, ela é recém-lançada, mas ela é muito boa. Tá ligado? Tem heróis absurdos, mano. E aí, mano, os caras lançam esse Collector pra Laila. Laila. Tá ligado? A Bia tá fraquinha, precisa de um buff? É, pode esperar a buff aí pra ela, talvez. O Barats é um boneco chato, mano. Eu perdi meu encanto pelo Barats. Esse Zask tá doente, mano. Tá maluco. É, pra herói popular, sim. É, igual se a pessoa gostar da Laila, mano. Como é que gosta da Laila? Como que gosta da Hanabi, mano? É igual o Ling, mano. Vocês me viram jogar a partida passada de Ling, mano. Cara, não dá pra gostar do Fredrin, do Barats, do Baxia, mano, na Jungle, quando você sabe jogar de Ling, mano. Mano, o Ling é muito divertido, velho. Muito divertido, mano. Agora, o Bastão Dourado vai pegar no ataque básico buffado do... Do Aulas. Aulas de Trindade é real. Uh, baby, baby. Raya é divertido pra caralho. Não tem Collector também. Lancelote, mó divertido. Não tem Collector. O show é brabo, mano. Nossa, o show é brabo demais. O show tá vindo, hein. Pra quem gosta do show, tá vindo, hein. Dia 19, hein. Dia 19 vem aí o showzinho, hein. Showzinho bufadíssimo. Collector pro Khalid. A Fanny não tem Collector também. Eu não gosto da Fanny. Apesar que eu prefiro um milhão de vezes jogar de Fanny do que de Dairoth. Mas a Fanny é um boneco aí único, né. Esse que vai ser o Sasuke? Isso mesmo. O evento do Hero pode voltar esse ano? Não sei, cara. Os eventos são divulgados ali um, dois meses no máximo antes de virem, tá. Não dá pra saber, não. Até agosto aí não tem nada confirmado, não, velho. Tem que me arretar do Dairoth. Nossa, eu odeio Dairoth, mano. Odeio Dairoth com todas as minhas forças, velho. Sério mesmo. Esse boneco altamente patético, velho. Mais que a Fanny? Muito mais que a Fanny. Fanny hoje não me dá raiva, não, cara. Fanny, mano. Você vai ter uma Fanny boa pra cada mil, mil caras que pegar Fanny, mano. Na Rank, velho. Tem ódio da Fanny pra quê? O boneco tá uma merda, caquético. Eu nem tenho ódio. Eu ganho, as Fanny que eu enfrento, eu ganho todas, mano. Eu não perco pra Fanny, é uma era. Eu sou Yin, e eu não vou perder a minha vida, não importa o que. Eu sou Yin, e eu não vou perder a minha vida, não importa o que. É tão bom. Ué, eles melhoraram essa skin? O que foi? Eles adicionaram o efeito do indicador do Lee. Como assim? Mudaram, foi isso? Tá. Ficou legal. Fica aqui, né? Fica aqui no level, né? Interessante. Hum, quero pegar essa skin. É, agora brilha, né? Brilha aqui, ó. Porra, ficou legal. Ficou legal. Legalzinho, velho. Acho que já brilha essa aura em volta do personagem. Tá. Mas isso aqui não tem não, né? Esse nível 15 aqui. Isso aqui não tem. Pegando fogo, tem. Tem? Nunca reparei se acredita. Acho que eu nunca reparei. A Muntum tá colocando bastante coisa no level, né? Tem a Aurora aí na passiva. Daqui a pouco ela coloca na Nana também. Pra saber se a Nana tem passiva ou não. É, ele tá realmente brilhando mais mesmo. O do... Eren é... Ele meio quente, né? Ou é só esse... Pode ser esse bagulho de sair da Ultimate. Não é assim, né? Não é assim, né? Não tem esse negócio quando sai da Ultimate, né? Eu não sei se é o brilho dele. Talvez pode ser isso aqui, ó. Eu não sei se já é assim, né? Joguei muito pouco pra identificar. Eu não sei se é o brilho dele. 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 Obrigado.